Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Salmos capítulo 23 diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo, sem dúvida, é um dos mais conhecidos nas Escrituras Sagradas. Mas o que me chama a atenção é que o salmista se coloca como a ovelha do Senhor e chama o Senhor de pastor dele. Pastor é aquele que cuida, que conduz as ovelhas a um pasto verdejantes. Isso fala de alimento. Isso fala de suprir as necessidades da ovelha. É Deus quem suprir as nossas necessidades. É importante dizer também que quando o salmista diz que o Senhor é o seu pastor, isso revela para nós o relacionamento que ele tem para com Deus. É o Senhor quem nos guia de maneira mansa e de maneira suave as águas tranquilas. No entanto, o que me chama a atenção é quando o salmista diz Eu amo esse versículo 3 que diz que refrigera a minha alma. Pois muitas vezes a nossa alma se encontra um tanto que fora do sentido correto. E perturba-se. E precisa de fato de um refrigério que só Deus pode dar. É por isso que esse salmo é tão extraordinário. E algo que também me chama a atenção é a confiança que ele passa para nós aqui nesse salmo. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Aqui ele demonstra uma confiança plena e absoluta. E essa confiança é proveniente de saber que a presença de Deus, do seu pastor, era com ele. É assim que nós devemos nos posicionar diante de Deus. Com essa confiança, com essa petição, com este relacionamento. Que este salmo venha estar ministrando ao teu coração. Não importa como você se encontra neste momento. Mas faça como esse salmista. Entre nessa dimensão de confiança e de dependência de Deus. Pense nisso. Eu quero orar por você. Deus de poder, de graça e de amor. O Senhor é o nosso pastor. E nada há de nos faltar. Eu oro por esta pessoa que, quem sabe, está pensando que, porventura, possa faltar algo para ela. Que o Senhor esteja entrando com provisão. Meu Deus, que o Senhor esteja refrigerando a alma desta pessoa, como diz este salmo. E que o Senhor esteja gerando neste coração, esta confiança. Ainda que esta pessoa esteja passando pelos vales da vida. Pelos vales mais sombrios da existência humana. Que esta pessoa possa confiar. Não venha temer nenhum mal, sabendo que o Senhor é aquele que está conosco. E que o Senhor nos consola, nos mantém em segurança. Assim que o Senhor esteja ministrando a este coração, abençoando esta vida. Meu Deus, eu abençoo esta vida com esta palavra. Que este dia desta pessoa seja repleto de paz, de confiança e de administração do teu Espírito. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal. E esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Compartilhe esta oração. Abençoe outras vidas. Um forte abraço e até a próxima.